Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez na casa das tubas, gravando vídeo para o canal. Para quem é nossos irmãos, a paz de Deus, para quem curte nosso canal, forte abraço. Gravar um vídeo que não tem nesse trompete, né, gravando com o celular até em pé, não tem, para quem não conhece, passar a conhecer, né. Até ia pegar o outro e fazer um comparativo para quem não conhece, tá bom? Esse aqui é o WNTR2, tá bom? O 37, WNTR1, 37, é diferente desse trompete aqui, tá bom? Não sou trompetista, tá? Mas a gente tem que saber instrumento musical, né? Nós somos revendedores. Para quem não conhece, ele é desse jeito, viu? Fábrica, de fábrica, tá? Desse jeitinho. Ele é o escapelote meio pesado, é diferente do 37, tá? Olha os botões. Olha os escapelotes inferiores. Esse é um trompete que concorre com Júpiter e amarra os melhores bar. Tá? WN com alpaca. Se é alpaca, os irmãos já sabem, né? Já falei bastante sobre alpaca, com o instrumento mais nobre, ele tem alpaca. Pode ver que o instrumento que tem alpaca, ele é mais nobre, o som é diferenciado. Um instrumento que só tem latão, que se é tudo amarelo, irmãos, que é tudo amarelo, tá? Ele é mais barato. Ele é mais barato porque ele não tem alpaca. Isso aqui é importado. É tudo em dólar. Só tem na Argentina, pra importar é caro, tá bom? Você não tem noção que vai comprar um... Comprar um fulgur, um trompete, um trombone, uma tuba, um eufônio, né? Então os irmãos vão ter noção. Não seja enganado, irmãos. Não seja enganado. Eu já expliquei, tem vídeo no canal explicando aqui. Então esse aqui é o trompete WN-TR2, tá ok? Esse capelote meio pesado, tá bom? Então são esses os diferenciais aí pro mercado aí. Pra quem é trompetista, tô falando, né? O WN-TR137 já é muito bom, né? Concorra. Esse aqui é melhor ainda, tá bom? Disponível aqui na Casa das Tubas. Eu falei Casa das Tubas!